Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar um montão de produtos que estão aqui na mesa que eu tenho certeza que vocês vão gostar que são recebidos lá da loja YesStyle Pra quem ainda não conhece, a YesStyle é uma loja online internacional que é considerada o paraíso dos cosméticos coreanos Eles tem tudo por lá, tem várias marcas, tem vários produtinhos coreanos super legais E não só isso, eles também trabalham com coisas pra casa, trabalham com roupas, acessórios Tem muita, mas muita coisa mesmo lá no site E como vocês sabem que eu amo um cupom de desconto, eu também tenho um cupom lá no site da YesStyle que é o cupom DAICAMON, é só você inserir na finalização da sua compra numa parte onde fica escrito o código de recompensas Você coloca lá DAICAMON, tudo maiúsculo, assim como tá aqui na tela pra ganhar 5% de desconto no seu pedido Tem também um linkzinho que eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo que se você preferir é só acessar por esse link pra você poder fazer o seu pedido com desconto Só o frete que ainda é um pouquinho caro aqui pro Brasil, tá? Porque eles só dão frete grátis nas compras acima de 99 dólares E como a gente sabe que o dólar tá muito alto, né? Isso dá mais ou menos 530 reais em compras pra você poder ter frete grátis Abaixo de 99 dólares, tá? Se eu não me engano, eles cobram 30 dólares de frete Isso dá mais ou menos 160 reais, é um pouquinho caro Então, de repente, vale a pena o dia que você fizer uma compra, assim dividir com mais uma amiga, com mais duas, três pessoas pra conseguir chegar naquele valor do frete grátis e ficar bem mais suave pra todo mundo, né? O risco de ser taxado aqui pela alfândega existe, né? Mas a IES Style, ela tem uma política bem legal, tá? De reembolso de qualquer taxa caso você seja cobrado Então, se você for cobrado lá pelo despacho postal ou então você for cobrado por uma taxa alfandegária quando o seu pacote chega aqui no Brasil, você entra em contato com eles, né? Manda o comprovante, manda tudo certinho lá pro suporte e eles devolvem esse valor, tá? Num formato de crédito Nesse pedido vieram 24 itens e eu vou começar com os cosméticos, tá? E depois eu mostro alguns acessórios que eu também comprei lá no site Então, eu vou começar por esse produtinho aqui da Pure Derm, tá? Que é uma máscara de colágeno pra área dos olhos Essa máscara de colágeno aqui, ela vem com 30 patches, tá? Pra usar aqui na área dos olhos E ela hidrata, suaviza, ilumina e também deixa a região dos olhos mais firme Além disso, ela tem, ó, colágeno, vitamina E, chá verde e extrato de frutas tropicais E tem uma embalagem bem legal aqui com ziplock, tá? Que permite você tirar o petzinho pra você usar e depois você fecha a embalagem pra poder manter o produto aqui fresquinho, tá? Pra ele não secar, pra você poder usar nas próximas vezes Hoje eu vou só mostrar, tá? E falar um pouquinho sobre cada produtinho aqui que veio no meu pedido Mas depois eu faço a resenha com calma deles pra vocês, tá? Esse produtinho aqui com 30 patches, ele custou 3,15 dólares Outro produtinho super bacana é esse aqui da Milk Dress Que eu comprei, ó, baseado nas avaliações que eu vi lá no site Ele é um creme pra área dos olhos, tá? Que tem uma textura de gel refrescante que ajuda a suavizar as rugas e também as olheiras Um produto que eu preciso muito, né? E eu vi, ó, que ele nutre, suaviza e hidrata a região dos olhos Ele age por 24 horas na pele, tá? E tem uma composição que mistura óleos e ingredientes hidratantes Além disso, ele também tem niacinamida, adenosina, né? Na composição E também óleo de abacate, óleo de semente de uva e alguns extratos naturais Eu vi muitas avaliações positivas sobre esse produtinho aqui lá no site da YesStyle, né? E por isso que eu fiquei curiosa pra poder experimentar ele, né? E o preço dele foi 6 dólares e 75 E outro produtinho super legal é esse massageador aqui, ó Pra área do couro cabeludo Ele é de uma marca que se chama Yulu Eu não sei como se pronuncia Mas é um massageador, tá? Que você pode usar na hora que você vai lavar o seu cabelo ali com o shampoo, né? Então o que ele faz? Ele massageia a região do couro cabeludo, né? Então estimula a circulação e ajuda também no crescimento saudável dos fios E não só isso, ele também vai ajudar a higienizar profundamente a região, né? Vocês sabem, né? Que uma das coisas pra fazer o cabelo realmente crescer de forma saudável, né? É higienizar corretamente o couro cabeludo Então ele vai ajudar a higienizar ali a região, tá? De forma suave E esse massageador aqui, ó Ele custou 3 dólares e 87, gente Eu achei uma ferramenta de beleza e super legal, né? E entre os acessórios de beleza, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, gente De item, assim, pra ajudar a higienizar Massagiador Eu também pedi essa escovinha aqui, ó De limpeza Uma escovinha de limpeza facial, tá? Da marca Zoreia Também é coreana, tá? Deixa eu mostrar de pertinho Essa escovinha aqui pra vocês Porque ela é bem legal, ó Porque ela é como se fosse dupla face, né? Ela tem dois ladinhos pra você Higienizar o seu rosto, né? Então esse lado ele tem Pelinhos sintéticos que são bem macios, tá? Pra você poder fazer a lavagem aqui Com o seu sabonete Ou com o seu gel de limpeza E nessa parte de trás aqui, ó Ele tem umas cerdas bem curtinhas De silicone aqui, ó Cês conseguem ver? Que é pra ajudar a remover os cravinhos Essa partezinha aqui de trás Lembra bastante a textura do fóreo, né? E eu vi que o pessoal tava elogiando Bastante lá no site, tá? E essa escovinha aqui Ela custou 5 dólares e 31 E um item que não podia faltar, claro, né? São as máscaras faciais coreanas, gente Que eu sou fascinada Essa aqui, ó É da Barulab, tá? E essa linha, ela tem 10 tipos diferentes E esse aqui que eu escolhi É de tea tree, tá? De óleo de melaleuca Pra quem não sabe, tá? Tem um videozinho bem legal, tá? Inclusive é muito assistido aqui no canal Ensinando como usar o óleo essencial de melaleuca E a principal propriedade dessa máscara facial aqui É de controlar a oleosidade O legal dessa linha é que ela é uma máscara Tá 100% vegana E ela também é feita A folha dessa máscara aqui É feita com ingredientes 100% vegetais E ela é indicada pra todos os tipos de pele Inclusive as peles sensíveis E além da de melaleuca, né? Eles também tem outras lá de aloe vera Tem de vitamina C Tem de oliva, chá verde Tem muitas opções bem legais, assim Voltadas pra cada um Pra um tipo de pele, né? Pra uma necessidade específica E como é a minha pele oleosa Eu achei legal experimentar essa aqui De melaleuca, tá? E essa máscara aqui Ela custou 1 dólar e 90 E outra máscara facial Que eu também escolhi lá do site Foi essa aqui, ó Da Aritão Ela... Essa linha, ela tá disponível, tá? Em 20 tipos diferentes de máscaras, tá? Cada uma com benefício exclusivo E essa aqui que eu escolhi foi a de vitamina C Que hidrata e clareia a pele Essa máscara, ela age de 10 a 20 minutinhos na pele, tá? E tem várias outras lá Além da vitamina C, ó Que eu anotei De aloe vera, água de coco Pepino, chá verde Mel Ácido hialurônico Limão Artemisia Romã Batata Manteiga de karité E também melaleuca Então são várias opções, tá? São 20 tipos de máscaras E essa aqui custou 3 dólares e 4 E eu aproveitei pra pedir também um kit de pincéis Porque nunca é demais, né? E, gente, lá no site é uma verdadeira tentação Porque são muitos kits, gente E um mais lindo que o outro E esse kit aqui que eu pedi, ó É um kit de 10 pincéis Tá bem completinho Tem pincel de base, de contorno, de corretivo, de blush, de pó E é de uma marca chamada Aichi Aichi Que é uma marca coreana também Eu gostei muito Eu achei esses pincéis bem fofinhos, né? E bem bonitos também a cor Eu vi algumas avaliações bem positivas lá também Que me deixou curiosa pra experimentar esses pincéis aqui E ele custou, tá? O kit dos pincéis aqui custou 10 dólares e 8 E eu também pedi esse produtinho aqui da Etude House Que é uma marca muito conhecida lá da Coreia do Sul, tá? Talvez uma das mais famosas de cosméticos E esse produtinho aqui My Lash Serum, tá? Ele é um serum pros cílios E ele nutre e condiciona, tá? Promove o crescimento saudável E também melhora a espessura dos cílios Ele tem alguns ingredientes bem legais Como panthenol, aloe vera e ginseng na composição, tá? E as avaliações lá no site também me deixaram bem curiosas, né? Em relação ao efeito dele Porque eu vi muita gente elogiando Então eu escolhi esse aqui, né? Da Etude pra poder experimentar E esse produtinho aqui custou 5 dólares e 22 Gente, eu que amo item de organização E coisas pra facilitar o nosso dia a dia, né? Eu amei quando vi isso aqui Que é um case, ó Pra esponja de maquiagem Que é pra ser usado principalmente em viagens, né? Então esse casezinho aqui Depois que você usa a sua esponja Você guarda aqui dentro, né? Então ela ajuda a manter a sua esponja protegida, né? E também não sujar os outros produtos Dentro da sua necessaire, né? E o legal é que ela vem com esses furinhos, ó Que são exatamente pra que a sua esponja Ela não fique aqui completamente fechada e sem ar, tá? Esses furinhos ajudam a secar E fazer também com que a sua esponja não mofe, né? Então eu achei super legal um casezinho pra esponja Dependendo do tamanho, dá pra guardar várias aqui Principalmente de corretivo, né? E esse case aqui ele custou, ó 2 dólares e 79 E eu também recebi um pincel de silicone, gente Que veio de uma embalagem super fofa Olha isso, gente Que coisa mais fofinha, né? De uma marca chamada Shoyu E esse pincel de silicone aqui, ó Deixa eu tirar da embalagem Pra poder mostrar pra vocês, ó Ele não é também tão grande, tá? Mas também não é tão pequenininho Ele é suficiente aí pra você poder aplicar As coisas aqui no seu rosto, né? Creme, gel e também argila E eu comprei principalmente por causa disso, tá? Pra poder aplicar argila no rosto Porque eu gosto de aplicar com pincel de silicone E esse pincelzinho aqui, ó Lá no site da YesStyle Ele custou 3 dólares e 6 Esse produtinho aqui é super legal Principalmente pra quem tem cravinhos, né? Na área aí do nariz, gente Ele é de uma marca, eu não sei pronunciar Tosso, Hong, alguma coisa assim Uma marca coreana também, tá? E ele vem, ó, com os adesivos aqui dentro, ó São vários pacotinhos, tá? Pra você usar um de cada vez E ele, ó, é um adesivo que ajuda a remover cravos E minimizar os poros Ele tem carvão em pó, cinzas vulcânicas E também argila de lava marroquina na composição, né? Então são 3 ingredientes aí Ativos pra remover os cravos, né? E você usa aqui na areazinha do nariz Deixa por alguns minutos, né? Eles mandam deixar agir de 10 a 15 minutinhos Até secar e depois você remove o adesivo, né? E esse pacotinho aqui, tá? De adesivos para cravos Ele custou 3 dólares e 48 Ah, e esse produtinho aqui, gente Também da Puriderm Eu tô doida pra experimentar Porque são meias esfoliantes para os pés, né? Que ajudam a remover a pele morta E também suavizar as calosidades, né? Essas meias esfoliantes aqui A gente tinha, inclusive, uma marca conhecida aqui no Brasil Que também parou de fabricar Então tá muito difícil achar meia esfoliante aqui, né? E essa meia aqui, ela é muito bem avaliada lá no site da YesStyle, tá? E ela tem vários ingredientes naturais na composição Que eu anotei aqui, ó Ela tem extrato de limão Tem laranja, tem melaleuca, mel, rosa mosqueta Azeite de oliva e também óleo de coco E junto a esses ingredientes, né? Além de remover, né? Claro, a pele morta Eles ajudam aí a hidratar e nutrir a pele Então essa meia aqui, ó Você limpa e seca os seus pés Calça elas Fecha as meias, né? E deixa agir durante 60 a 90 minutos Depois você lava os seus pés E ele vai descamar aí Conforme vão passando os dias, né? Em torno de duas semanas, mais ou menos Ele vai tirar todas aquelas peles mortas do seu pé E deixar ele bem guizinho Ah, e cada embalagenzinha dessa aqui, tá? Custou 4 dólares lá no site Esse produtinho aqui, gente Foi um dos que eu mais amei Entre os que eu recebi lá da loja Que é um massageador Pra área dos olhos, gente E essa embalagem, olha que coisa mais chique, gente Que coisa mais linda Ele vem dentro de um saquinho de pano Pra você poder guardar, ó O seu massageador E ele está aqui dentro, ó Douradinho aqui Deixa eu abrir pra poder Mostrar pra vocês ele de pertinho, gente Olha que coisa fina, delicada Que coisa chique, gente Ele, ó É um massageador Eles têm 3 tamanhos, tá? Desse massageador Pequeno, médio e grande Eu escolhi o small Que é o pequeno, tá? Ele tem mais ou menos 8 centímetros É o suficiente pra você poder Aplicar os seus cremes aqui Na área dos olhos Ele tem dois lados, ó Vocês conseguem ver aqui São dois ladinhos do massageador Um pra você poder pegar e aplicar o seu creme E o outro que é a bolinha, tá? Pra você poder massagear a região Na hora que você estiver aplicando o seu creme E essa bolinha, ela não gira, tá? Mas o interessante é que é um metal Que você pode guardar na geladeira, tá? Então ele fica bem geladinho pra você aplicar Só de pegar ele aqui Ele já tá bem geladinho pra aplicar Mas você pode manter na geladeira, tá? Pra ele ser ainda mais efetivo E esta coisa fofa aqui, gente Custou 5 dólares e 80 lá no site Esse aqui, gente É super interessante Ele é de uma marca chamada BRTC, né? É um produtinho coreano Que limita um saquinho de chá, né? Só que é um saquinho de chá desenvolvido Pra limpar e esfoliar E também nutrir a pele, né? Ele tem uma fórmula enriquecida Com 10 tipos de vitamina E também 92% de ingredientes naturais, tá? E eu escolhi, ó Eu anotei aqui Essa máscarazinha Ela é a de hibisco, tá? Que ela é voltada pra ajudar A remover as impurezas E também os cravinhos Então depois que você tira aqui Ele da embalagem É um saquinho mesmo, né? Como se fosse um saquinho de chá Que você molha ele E aplica, né? Você esfrega ali no seu rosto E depois lava o rosto com água morna E eu achei super interessante, né? Porque é um produtinho diferente Do que a gente tá acostumado a ver, né? E uma pena que eu não consegui Salvar o preço, tá? Porque depois que eu voltei lá pra ver Já tava esgotado Mas ele foi baratinho, tá? Tá entre os produtos baratinhos aqui Que eu comprei lá no site Até porque ele é só uma unidade, tá? Mas depois eu vou fazer uma resenha Bacana aí pra vocês E pra quem ama aloe vera Assim como eu Com certeza vai gostar desse produtinho aqui Que é o aloe 99% De uma marca coreana bem conhecida Chamada Holika Holika Eu não sei se é exatamente assim Que se pronuncia, tá, gente? Porque eu não entendo de coreano Mas ele é um gel, tá? Que promete as mesmas propriedades Calmantes e hidratantes Da aloe vera fresca Ele tem 99% de aloe vera Fermentada na composição, tá? E também outros extratos naturais Que eu anotei aqui Como de erva cedreira Centelha asiática Lotus Bambu Pepino Milho Repolho E também melancia E o legal é que ele é indicado Não só pra ser usado Como hidratante facial Mas também como calmante Pós-sol Em picadas de inseto E também em coceiras Causadas por ressecamento E você pode guardar ele Na geladeira, tá? Pra usar esse gel aqui Geladinho na sua pele E esse frasquinho aqui De 55ml, tá? Eles têm um maiorzinho Desse aqui Esse de 55 Custou 4,12 dólares E esse produto aqui É um item que eu já tava Querendo comprar há um tempinho Que ele é uma máscara facial De silicone Reutilizável É bem útil Assim pro dia a dia Quando a gente vai fazer Máscara facial Que ela é assim De silicone E ela vem com essa partezinha Aqui pra você prender Na orelha Pra vocês entenderem Você coloca ela Prende ela aqui Ela é útil Pra quando você vai fazer Por exemplo Uma máscara facial Um creme Passou um mel Passou um abacate Então você quer manter O creme ali no seu rosto Pra não derreter Não cair Você coloca essa máscara Por cima Ela vai ajudar Inclusive a pele A ajudar a pele A absorver Por mais tempo Quando você estiver Também fazendo Máscara facial Usando uma máscara facial De tecido Na pele Então às vezes Você vai fazer coisas Da sua rotina Vai abaixar A máscara facial Vai cair Você coloca ela Por cima Pra poder manter A sua máscara facial De tecido Por mais tempo E esse produtinho aqui Lá no site Ele custou 3 dólares E 42 E de item De maquiagem Vocês devem ter percebido Que eu não pedi Muita coisa Mas aí a Style Tem muitas Muitas opções De maquiagem Sobretudo coreanas Lá Bem legais Mas eu pedi Esse kitzinho Aqui de cílios Postiços Que é do número Se eu não me engano Número 88 A gente tem vários tipos Ela vem com 5 parzinhos Aqui de cílios Postiços Que apesar de não usar tanto Também de vez em quando Eu uso pra fazer foto Então eu escolhi Esse aqui Pra poder experimentar Que eu vi que o efeito Dele era bem legal E esse kit aqui Com 5 Custou 3 dólares E 33 E de acessório Mas ainda na parte De skincare Eu peguei essa faixinha De cabelo aqui Que eu uso bastante Principalmente na hora Que você vai lavar O seu rosto Vai passar um creme Pra você não molhar O seu cabelo Poder fazer o seu skincare Direitinho E essa faixinha Ela tem um tecido Super fofo Gente Super gostosinho Ela custou 2 dólares E 70 E eu escolhi também Esse outro acessório Aqui Que é como se fosse Uma headband Pra você poder usar No cabelo Achei ela bem fofinha Bem bonitinha Pra poder fazer Um penteado Diferente Ela tem um tecido Aqui Uma estampa Meio xadrez Meio quadriculadinha E ela custou Tá lá no site 3 dólares E 42 Já esse aqui É um bucket hat Gente Um chapéuzinho Muito fofo E lá na YesStyle Eles tem muitas opções De bucket hat Tá De todas as estampas E todas as cores Essa aqui eu achei Bem bonitinho Meio laranjinha Né Salmãozinho Ele tem Um coração Aqui na frente E atrás Ele tá escrito Sun Vocês conseguem ver Ele tem um bordadinho Aqui Então ele tem Um bordado dos dois lados Gente É uma cor Super fofa Que eu amei Depois eu vou fazer Umas fatinhas E uns lookinhos Por aí Com o meu novo chapéuzinho E ele custou Tá Lá no site Da YesStyle 7 dólares E 50 E esse aqui É um dos acessórios Baratinhos Que você consegue Encontrar Lá no site Da YesStyle Aqui é uma scrunch Né Como elas ficaram Conhecidas Né Essas xuxinhas Aqui antigamente Eu peguei uma Com essa estampa De vaquinha Gente Que eu achei Super fofa E ela custou Tá Lá no site Da Yes 2 dólares E 61 Super lindinha Né E eu também escolhi Dois óculos Lá no site Tá Gente Eles tem uma Infinidade de acessórios Gente Eu queria comprar Muita coisa Mas não dava Né Então eu escolhi Esses dois óculos Aqui São óculos Vermelhos Tá Que eu amo Esse aqui Mais estilo Gatinho Né Fica super fofo Pra você poder usar No look Esse óculos Aqui ele é de uma Marca Chamada Pedido Que é o cupom DAICAMON Também tem um linkzinho Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Que vai te levar Direto lá pro site Pra você poder Fazer o seu pedido Já com desconto Se vocês tiverem Alguma dúvida É só comentar Aqui embaixo Tá E me contem também Qual produtinho Vocês querem ver Resenha aqui no canal Eu vou fazer Algumas resenhas Aqui Tá E também Lá no Instagram Então se você Curtiu esse vídeo Não deixe de dar Aquele joinha Aí embaixo Se inscreve aqui No canal também Pra acompanhar Os próximos vídeos E não deixe De me seguir Lá no Instagram Que é Arroba Daiane Com a mão Que eu tô sempre Contando novidade Por lá E um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo